Vem de ó Deus em meu ansílio, socorre-me sem redor, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre, amém. Aleluia. O Redentor do Mundo, do Eterno Pai gerado, já antes do Universo, qual Filho bem amado, do Pai nos esplendor, nossa esperança eterna, ouve dos Vossos servos, apreço humilde eterna, lembra-lhe a autor da vida, nascido de Maria, que em nossa forma humana, tornaste neste dia, a glória deste dia, a testa um fato novo, que vós do Padre sendo, salvaste vosso povo, salva a vossa vinda, o céu, a terra, o mar, e todo ser que vive, em todos eu cantar, e nós por Vosso sangue, remidos como o povo, você lembramos hoje, cantando canto novo, a glória a vós Jesus, nascido de Maria, com vosso Pai e o Espírito, louvores cada dia. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo. O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei. Quando avançam os malvados contra mim, querendo devorar-me. São eles inimigos e opressores, que tropeçam e subem. Se os inimigos se acamparem contra mim, não temerão meu coração. Se contra mim uma batalha estourar, mesmo assim confiarei. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, é só isto que eu desejo. Habitar no santuário do Senhor, por toda minha vida. Saborear a suavidade do Senhor E contemplá-lo no seu templo Pois um abrigo me dará sob o seu teto Nos dias da desgraça No interior de sua tenda de esconder-me E proteger-me sobre a rocha E agora minha fronte se levanta Em meio aos inimigos Ofertarei um sacrifício de alegria No templo do Senhor Cantarei salmos ao Senhor O Senhor é minha luz e salvação De quem eu terei medo Senhor, é vossa face que eu procuro Não me escondais a vossa face Ó Senhor, ouvi a voz do meu apelo Atendei por compaixão Meu coração fala convosco confiante E os meus olhos vos procuram Senhor, é vossa face que eu procuro Não me escondais a vossa face Não afasteis em vossa ira o vosso servo Sois vós o meu auxílio Não me escondais a vossa face Não me escondais nem me deixeis abandonado Meu Deus e Salvador Se meu pai e minha mãe me abandonarem O Senhor me acolherá Ensinai-me, ó Senhor, vossos danos E mostrai-me a estrada certa Por causa do inimigo protege-me Não me entregueis a seus desejos Porque falsas testemunhas se erguerão E vomitam violência Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver Na terra dos viventes Espera no Senhor e tem coragem Espera no Senhor Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Senhor, é vossa face que eu procuro Não me escondais a vossa face Amém Amém É o primogênito de toda criatura E em tudo ele tem a primazia Temos graças a Deus Pai onipotente Que nos chama a partilhar na sua luz Da herança a seus santos reservada Do império das trevas arrancou-nos E transportou-nos para o reino de seu Filho Para o reino de seu Filho bem amado No qual nós encontramos redenção Dos pecados remissão pelo seu sangue O Deus o invisível é a imagem O primogênito de toda criatura Porque nele é que tudo foi criado O que há nos céus e o que existe sobre a terra O visível e também o invisível Sejam tronco Sejam tronos e poderes que há nos céus Sejam eles principados potestades Por ele e para ele foram feitos Antes de toda criatura ele existe E é por ele que subsiste o universo Ele é a cabeça da igreja que é seu corpo É o princípio primogênito entre os mortos Pois foi do agrado de Deus Pai que a plenitude Habitasse no seu Cristo inteiramente Aprove-lhe também por meio dele Reconciliar consigo mesmo as criaduras Pacificando pelo sangue de sua cruz Tudo aquilo que por ele foi criado O que há nos céus e o que existe sobre a terra Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora é sempre Amém É o primogênito de toda criatura E em tudo ele tem a primazia Deus é luz E nele não há trevas Se andamos na luz Como ele está na luz Então estamos em comunhão uns com os outros E o sangue de seu Filho Jesus Nos purifica de todo pecado A palavra se fez carne Aleluia, aleluia A palavra se fez carne Aleluia, aleluia E habitua entre nós Aleluia, aleluia Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo A palavra se fez carne Aleluia, aleluia Exultemos no Senhor E cantemos de alegria Pois no mundo apareceu A eterna salvação Aleluia A minha alma engrandece o Senhor E se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador Pois ele enviou a pequenez de sua serva Desde agora gerações onde chamaram-me de bendita O poderoso fez em mim maravilhas E santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de seu braço Dispensou os orgulhosos Terrupou os poderosos Terrupou os poderosos de seus tronos E os humildes exaltou De bens assinou os valentos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Exultemos no Senhor E cantemos de alegria Aleluia Pois no mundo apareceu a eterna salvação Aleluia Com a vinda de Cristo ao mundo O povo santo de Deus floresceu E produziu o seu fruto mais excelente Por isso, cheios de alegria e gratidão Digamos a nosso Salvador Exulte o mundo de alegria Com o vosso Natal Cristo, nossa vida Que viestes ao mundo Para ser a cabeça da igreja Multiplicai na terra Os membros do vosso corpo místico E santificai-os na caridade Exulte o mundo de alegria Com o vosso Natal Vós, que sois adorado como verdadeiro Deus E verdadeiro homem Fazei-nos participantes da vossa divindade Exulte o mundo de alegria Com o vosso Natal Vós, que pela encarnação vos tornastes O mediador entre Deus e os homens Fazei que os ministros da igreja Se associem cada vez mais eficazmente A vossa missão reconciliadora Pela santidade da sua vida Exulte o mundo de alegria Com o vosso Natal Vós, que pelo vosso nascimento Estabelecestes o mundo novo Conduzi todos os povos Pelos caminhos da salvação Exulte o mundo de alegria Com o vosso Natal Vós, que ao nascer Desdestruístes os laços da morte Livrai nossos irmãos e irmãs falecidos De todo vínculo do pecado Exulte o mundo de alegria Com o vosso Natal Mais uma vez louvemos a Deus E julguemos com as mesmas palavras de Cristo A CIDADE NO BRASIL 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 Robo de alegria Signor se convida Digakação CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Testamento A CIDADE NO BRASIL Cumenda A CIDADE NO BRASIL Oremos. Ó Deus, quisestes que a humanidade do vosso Filho, nascendo da Virgem Maria, não fosse submetida à humilhação do homem decaído. Concedei que, participando desta nova criação, sejamos libertados da antiga culpa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ó Virgem Mãe, Tu que és a Mãe, de nosso Senhor Jesus Cristo, inspiramos a ser vocês ao Espírito Santo, para que Ele possa gerar Jesus em nossas almas, e seja o centro de nossas vidas. Amém.